Estou aqui em Jerusalém, vim até aqui para fazer uma reza pelo nosso candidato Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado, covardemente agredido durante sua campanha. Então trouxe aqui o nome Jair Bolsonaro, que é o único candidato que apoia Israel. É o único candidato de todos que apoia Israel. Então se você apoia Israel, se juntem comigo nessa oração, aqui no Muro das Lamentações de Jerusalém, vamos colocar aqui o nome de Jair Bolsonaro, para que Deus faça com que ele se recupere dessa facada, dessa covardia que aconteceu com ele. Vou colocar lá o nome, que Deus vai honrar, vai dar muita saúde para ele. Os que me seguem, que me acompanham, se juntem comigo nessa oração, nesse pedido. De cura, nosso único candidato que apoia Israel, Jair Bolsonaro.